Olá pessoal, mais uma videoaula e essa videoaula aqui a gente vai falar sobre o VmxCal. O VmxCal, pessoal, ele serve para você interagir com a pessoa que não está no mesmo estúdio que você em tempo real. Por exemplo, o programa Fala Que Eu Te Escuto. Acho que todo mundo conhece esse programa, né? Onde um apresentador está no estúdio e ele coloca o espectador para falar com ele em tempo real, certo? Mas não serve só para isso, né? Só para você falar com o espectador. Por exemplo, você está aqui no Brasil e tem alguém fazendo uma reportagem para você lá nos Estados Unidos, um repórter da sua emissora. E você vai interagir com ele. Então, você consegue fazer isso. Ou você vai entrevistar alguém. Você vai entrevistar uma pessoa, você também pode usar o VmxCal. Então, serve aí para várias coisas. E não tem fronteira. Não importa o lugar do mundo que a pessoa esteja. Você consegue usar o VmxCal porque ele vai usar a chamada via internet. Então, vamos entender como funciona o VmxCal. Você vem aqui em Adicionar Entrada. Aqui você vai em Vídeo Chamada. Se o seu Vmx estiver em inglês, aqui vai estar VmxCal. Que a tradução é Vídeo Chamada, ok? Aqui ele mostra uma chave. Essa chave você vai passar para o convidado. Ok? Uma chave de segurança. E basta você clicar aqui em Copiar, ok? Ele tem aqui outras opções, mas eu vou deixar para outra videoaula, porque eu vou fazer uma videoaula mais avançada sobre o VmxCal. Aqui eu vou explicar o básico. Então, a gente só vai copiar essa chave e dar OK, por enquanto. Ok. E aqui ele criou um canal para o VmxCal. Essa tela preta que vai ficar o convidado, ok? Para a gente adicionar ele na transmissão. Se você esqueceu de copiar a chave lá, não precisa voltar aqui e adicionar a entrada. Basta você clicar em direito do mouse, OpenCal Manager. Ele está aqui. A mesma chave que a gente copiou lá. Basta selecionar e apertar Ctrl C. E aqui também tem um endereço que o convidado vai entrar. Esse endereço aqui. Vou fechar aqui. Depois a gente volta lá. É só uma coisa. Aqui no OpenCal Manager, mostra quando está conectado. Aqui vai ficar verde depois. Então, o convidado vai entrar aqui. www.vmxcal.com Sem BR, não esquece. Não tem BR, não. Só ponto com. Do jeito que está aqui. Pessoal, se a pessoa for entrar por aparelho móvel, vai ficar com essa cara aqui. Eu dei um print para mostrar. Porque a pessoa pode entrar pelo aparelho móvel. Ela está na rua e você vai entrevistar alguém que está na rua. Ou não está fazendo uma reportagem, ou uma entrevista. E hoje em dia, aparelho móvel, tem muita gente que nem usa mais computador. Ou só usa aparelho móvel. Então, ele vai entrar pelo navegador. Isso aqui não é um app. Não é um aplicativo. É pelo navegador mesmo. É o Google Chrome. Aqui é o Chrome do Android. E aqui, ele vai colocar o login, o nome dele. O login é o nome da pessoa, tá? E aqui é aquela senha que a gente copiou. E aqui, pessoal, diferente do computador, ele vai perguntar se a câmera é frontal ou a câmera traseira. Então, ele vai perguntar. No celular, ele pergunta. No computador, ele não pergunta. Ele vai pegar a câmera que estiver disponível. Beleza? E ele é responsivo, tá vendo? Ele já identifica que é aparelho móvel. Então, aqui, eu vou colocar um nome. O login é o nome, como eu disse, né? O nome que a pessoa quiser é o login, tá? E a senha, aquela que a gente pegou lá. Vou dar um CTRL V. É só a senha, pessoal, que tem que ser... Que tem que ser que a gente copiou lá. Tem que ser a certinha. O login, a pessoa coloca o que ela quiser. Você não precisa configurar nada. Se eu pôr aqui Renata, José, Carla, qualquer nome, ele vai aceitar. Então, só isso aqui. Só isso aqui que tem que ser o certo, tá? Então, aqui é a vontade para o entrevistado. Ele faz o que ele quiser aqui. Aqui para logar. Tá aí. Então, vamos supor que aqui é um repórter que está na rua, ok? Aqui, pessoal, ele vai mostrar isso aqui. Essa visão é do convidado. Essa é a visão do convidado. Isso aqui. E aqui é a sua visão do operador e das pessoas que estão assistindo. A pessoa que está assistindo vai ver isso. Só o convidado está vendo isso. Aqui, pessoal, acho que eu não preciso explicar, né? É o básico aí de vários... Que todos os aplicativos têm. Aqui é para sair. Se eu clicar aqui, ele vai sair. Vai deslogar. Depois eu mostro a opção. Não vou clicar agora não, porque a gente não vai sair agora. Aqui, se ele não quiser ver e tirar a câmera, aqui microfone, tirar e colocar, ok? Aqui é para ele tirar totalmente o quadro dele, porque aqui só tiro a câmera e o quadrado lá continua. Aqui some tudo, né? Aqui tela cheia. E aqui o papo, bate-papo que eu posso colocar e tirar. Porque aqui, se ele quiser interagir com você com o papo, pode. Olá. Não só para o microfone, não. Vamos voltar aqui para o Vmix. Porque aqui, se eu quiser ver lá o que eu escrevi, ó. Sempre aqui, ó. Direito do mouse sobre o canal Vmix Call. Open Call Manage. Olha lá. Olá. Bom dia. Vamos lá. E está aqui a resposta. Bom dia. Então, estou batendo um papo entre o convidado e o pessoal do estúdio, ok? Agora, veja que aqui ficou verde, igual eu falei, né? Vou fechar isso aqui. Então, agora, pessoal, vamos colocar o convidado para interagir com a apresentadora, ok? Eu vou colocar ele nessa tela aqui, ó. Eu estou usando um cenário aqui, mas lógico que o Vmix Call não depende do cenário, tá? Eu que quero. Mas depois eu vou explicar também como usar sem cenário. Se você quiser saber como funciona aqui o cenário, não vou explicar nessa videoaula, porque aqui é sobre o Vmix Call. Tem uma videoaula aqui, ó. Está vendo? Como usar cenários virtuais. Está aí no meu canal. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar ele nessa tela. Está aqui, ó. 8 Call Cards. Está aqui o mesmo nome, está vendo? Está aí. E aí, a apresentadora começa a interagir com ele. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Isso é muito feito aí que eu vejo o jornal quando vai falar com o correspondente, né? Que está em outro país, em outro local. Como eu falei também, em programa de entrevista, fala que eu te escuto. E dá para N coisas aí, né? Para fazer muita coisa com isso daí. É muito legal essa opção. O programa fala que eu te escuto, ele usa o Skype. O Vmix Call. O Vmix apresentou uma solução própria, né? Mas... Mas o Skype também dá. Depois eu faço uma videoaula com o Skype. Agora, vamos fazer com uma apresentadora. Vamos supor que aqui é uma apresentadora. E você vai fazer sem cenários, ok? Não tem cenário. Para fazer sem cenários, a gente vai usar o Overlay. Se você não sabe sobre Overlay, também eu tenho uma videoaula sobre Overlay. Aqui, cadê? Aqui, ó. Overlay e Multiview. Então, aqui está a apresentadora do programa. Certo? E vamos colocar aí um quadrinho, né? Um quadrinho para o entrevistado. Eu vou clicar aqui em Overlay. Aqui é a Pikture mesmo, né? Que flusquinha, tela cheia. Vai cobrir a apresentadora toda. E aqui eu coloco onde eu quero ele. Vou deixar ele aqui, ó. Posso colocar o tamanho que eu quiser. Aqui está bom. Ok. Coloquei ele no Overlay 1. E aqui eu vou jogar ele no 1. Está aí. Beleza? Então, sem cenário. Você pode falar com a pessoa em qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Não tem fronteira. Não importa onde esteja aí a pessoa, porque eu uso internet. Então, você pode estar aí em qualquer... A pessoa pode estar em qualquer país, em qualquer estado. Você também pode interagir com ele. Isso aqui é muito legal. Para fechar essa videoaula. Aqui, ó. Na opção que eu falei. A pessoa saia. Ele saiu. Desconecta. Ele paralisou aqui, porque eu desconectei. Quando aqui está... Para você saber, também. Quando aqui está vermelho, é porque está desconectado. Quando fica verde, é porque está conectado. Ok? Então, pessoal. Essa videoaula fica por aqui. Dê o joinha aí nesse vídeo. E se inscreva no canal. Ok? Um abraço. E se inscreva no canal.